E aí Mais um dia! Boa sorte, boa sorte! Cheguemos! Chegamos, demos equilibrada agora. 3 ali, 3 aqui. Aquela equilibrada. 3 e 3. Hoje vai ser equipe? 3 e 3? 3 e 3? Dupla? 3 e 2? 3 e 2? Só sei que eu... Tô no mesmo momento. O pessoal tá falando aqui um monte de abobrinha. Vou tentar me fechar aqui no meu interior pra encontrar uma força maior porque tá ficando cada vez mais difícil aqui dentro. Preciso de muita concentração hoje. Vamos? Bora, galera! Bora! Holy s***! Service... Serviços... Prova de serviço, eu não fico abalado, não, porque é o dia a dia, né? se não consegue fazer o que a gente faz todo dia, não merece estar aqui no Masterchef. Olá, deusas! Oiêê! Ó, tem uma visita em casa. A Heleninha não está, mas o Nino. Até hoje que o couro vai comer... Eita! Fogaça e jacadê doma, hoje é aquele serviço de excelência. Boa noite, cozinheiros. Hoje, o bicho vai pegar. Essa prova de hoje vai pegar fogo, que nunca aconteceu dentro dessa cozinha. Hoje nós vamos ter algo que muita gente pede. Hoje é o dia de duelo. De Jacquin. Versus com fogaz. Vai esquentar isso aqui hoje. Nessa prova de serviço, todo mundo vai ter que ter um lado. Ou vocês estão comigo, ou estão contra mim. É, fogaz, eu acho que hoje talvez eu escolha ficar com o Jacquin. Quem vai ser do meu lado, deve ser, porque eu não gosto de perder. Quem não sabe cozinhar, quem não gosta de cozinhar, fica com ele. Quem gosta de fazer acontecer as coisas, fica comigo. Está bem claro. Eu acho que eu preferiria trabalhar com o Fogaz. Ele tem uma cozinha um pouco mais limolente, então eu acho que eu preferiria trabalhar com ele. Quem vier para o time do vencedor aqui, vai ter que fazer o seguinte. Entrada, um creme de avelã com lâmina de vieira, com mil folhas de vieira crua, com uva Thompson, caviar e brotos. Para o principal, temos uma musseline de mandioquinha, magre de pato, com molho de vinho do porto, bananinha, ouro, com cebolinha no caramelo de capim santo. E a nossa sobremesa se chama primavera. Temos aqui um brigadeiro mousse de maracujá, crumble, frutas, tem framboesa, blueberry, banana, morango, uva, tem uma flor deliciosa. E temos aqui suspiro. E tem um sorbê de manga. Sorbê? Sorbê, sorvete, qualquer sor desses no Masterchef é treva. Treva. Gente, vamos falar da comida de verdade. O menino que vai vencer. Ó, esse aqui é um ravioli transparente de langostino, com emulsão de leite de coco, limão da peixe. O prato principal, uma trilla. Trilla ou rouget, na França é um peixe, trilla. Mini alcachofre torneado. Uma bisque com as cabeças de langostino. Uma tempura de flor de abobrinha. Um pouquinho de pimentão aqui. Um alho confitado. E em cima tem manjericão. Um pouquinho de alho. Fava. E depois um sobremesa. Aqui é um mil folho. Uma apresentação diferente. Quatro camadas de maçã folhada. Firminizada. Fruta vermelha no meio. Creme. Vanilla. De cada lado. Fácil. Adorei. Delicado. Muito a ver comigo. Quero esse menu. Eu acho que são dois menus diferentes, mas com um desafio muito legal. E de dois lados dá para vencer, dá para ser number one. Sem problema nenhum. Os dois menus estão bem complicados. Assim, é muita coisa para fazer. Mas que venha esse serviço. Alguns de vocês já tiveram experiência, né, de fazer o serviço da chefe Helena. Então já sabem como é que funciona. Eu estou com **** na mão, na verdade. Porque a última vez de camarote já foi horrível. Então, é, tenso. E aí, meus queridos? Que legal. Eu estou feliz. Hoje eu vou só ficar, assim, de camarote. Só de butuca. Descanso merecido, coitada. Ela sofreu muito na prova dela. Prova do duelo de serviço. Todo mundo sempre pede o duelo entre os chefes. Pois é, hoje tem. E é justo na vez de vocês. Ó, ó, ó. Quem quer que vença, para nós, vai dar na mesma. Para vocês, não exatamente. Quem se der bem, está mais perto de concorrer aos grandes prêmios finais dessa temporada. O grande vencedor do Masterchef leva para casa 300 mil reais. A Britânia vai presentear o grande vencedor com 20 produtos incríveis para deixar completa a cozinha do novo Masterchef Profissionais. Johnny Walker vai presentear o grande vencedor dessa temporada com um home bar completo e um curso de mixologia para transformá-lo num expert na harmonização de receitas com drinks. E o grande vencedor vai levar para casa um Mitsubishi Eclipse Cross 2023. Um SUV com design renovado, repleto de conforto e tecnologia. Tudo isso além do troféuzão Masterchef Profissionais 2022. Então, gente, seis pessoas, dois times, preparando dois menus. Para quem? Para 20 pessoas, que são convidados muito especiais, que a gente está trazendo para cá, porque já tiveram onde vocês estão agora. São ex-participantes do Masterchef, que passaram por tudo que vocês passaram. E hoje vão provar a comida de vocês e julgar a comida de vocês. Os votos serão dos nossos convidados. Um time vence e vai todo mundo para o mezanino? Não. Não. Claro que não. Porque os desempenhos individuais serão analisados pelos chefes e um do time vencedor, que for considerado menos eficiente do que os demais, fica com outro time para a prova de eliminação. Tem que fazer bonito, tem que fazer bem feito. Eu vou dar meu corpo e alma aqui. Times, quem ganha a prova aqui tem o quê? Benefícios. Vantagem. Quem ganhou a última prova dos queijos? Diego. Essa é matadora. Você nunca vai gostar tanto de ter ganhado uma prova. Porque a sua vantagem, Diego, é escolher as duas pessoas com quem você quer trabalhar no seu time. Eu preciso hoje de disciplina e organização na cozinha. Escolho Ananda e Thalita. Ananda e Thalita. Pela postura mais tranquila, mais concentrada e organizada dentro da cozinha, independente do menu que cair para mim, para nós. A primeira coisa que eu penso é, a gente vai ter que trabalhar para c******, porque não dá para ir para a eliminação com os dois. Bom, na verdade, você formou o seu time e também formou o time que vai competir com você, né? Wilson, Enzo e Marília. O time oponente tem três peças que têm uma inconstância nesse jogo. Momentos bons, momentos ruins, críticas severas. Pode ser um desconcerto para eles trabalhar junto. Já que você escolheu o time, a gente acha justo que os menus sejam um sorteio. Então, vou começar por aqui, porque, né, vocês não puderem escolher nada. Um dos três, enfia a mão aqui dentro. Quem é? Fogaça! Olha lá, Enzo, que c******, hein, mano? Minha identidade é mais ligada ao Fogaça, então, para mim, hoje vai ser muito motivador. Vamos arrebentar o Jacã. Portanto, você vai tirar aí e só vai ter a carinha do... Jacã. Jacã. Coisa linda, né? Aqui é time Jacã. As cores não têm muita diferença, não... Amarelo ou ouro. Amarelo ouro. Amarelo ouro. O ouro. Amarelo ouro. O ouro é nosso. Eu não acredito em sua peixão, então... Amarelo sempre das alas. Eu vou dar um tempinho agora para os chefes duelistas falarem um pouquinho mais sobre o menu deles. Vai ter muita dica? Não vai ter muita dica, então vocês prestem bastante atenção no que eles vão dizer agora, porque é o que vocês vão ter, tá? Ó, aqui tem uma lâmina de vieira, tem que pegar a vieira, processar ela na centrífuga, alisar ela, cozinhar a 90 graus no vapor, 4 minutos, tira choque térmico e resfria. Depois vai cortar com um aro e na frigideira selar um lado. São processos delicados, então hoje é atenção absorver tudo de importante, qualquer detalhe pode fazer diferença no final. Sorbete de manga, tá? No começo da prova, já pega a manga, corta em cubos, vai para o ultra, congela, certo? Antes de servir, vocês vão entrar na máquina para bater, um pouco de limão auxiliano. Eu acho que para nós organizar, teria que ser cada um em uma e a gente já aguardar mais o processo do que vai fazer para, tipo, na hora ali a gente não errar em todos, entendeu? Com certeza. E o maracujá também, eu quero que você faça uma calda de maracujá com as sementes. Depois que você puser aqui o mousse do brigadeiro, você vem com um pouquinho da semente, dessa caldinha. Aí é simples, né? Processinhos. Você deve se arrepender de pegar esse menu, que ele é muito complicado. Posso fazer a sobremesa, faz mal, se você quiser. Fechou. Faz? Eu faço a entrada, pode ser? Fechou. Estou super animada com essa prova, eu quero muito, 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 muito fazer essa prova de serviço, quero me redimir do último serviço. Dá um show aqui. Para prestar atenção à entrada. É uma massa de ravioli que não tem ovo. Vai banho de porco, água quente. Então essa ravioli é quase transparente, a massa é super fininha. Langostina, corta em pedaços. A gente corta, a gente limpa as langostinas, a gente bota as caças das langostinas, joga direto na panela, que está do lado do fogão para fazer rabisco. Tria, ruger, ruger barbê. Então o ruger, você precisa limpar ela, tira a espinha com a pinça, para ela ser bonitinha. Os acachofos torneados e a bisque, bem concentrada. Então é o aio, que eu cozinhei um pouquinho, aio um pouquinho dentro da água, para ser bem cozido. E depois eu cozinhei junto com os acachofos o aio. O prato principal é embaçado de fazer. Vai dar trabalho essa parte. Minha folha. Então isso aqui é uma massa folhada, que tem mais manteiga que farinha, 1,2 kg de manteiga para 1 kg de farinha. Está pronta a massa folhada. Eu trouxe aí, pronta. Eu ia trabalhar dentro do ultra. Minha alma saiu e voltou. Está lá dentro do geladeiro. Foi feito para meu chefe confeiteiro, mas não é fácil não. Porque a gente abre as placas, não pode assar muito, porque depois vai fazer caramelizar ela. Estão bem equilibrados em termos de técnica, de mise en place, de preparo. Os dois têm o mesmo grau de dificuldade. Fácil não é, mas eu acho que o mais difícil é alcançar o sabor do fogo aça e o sabor do jacan. É por isso que, obviamente, a gente vai deixar vocês provarem. Apelho! Chefs, tchau. Tchau. Até amanhã. Tchau. A degustação é bem importante para saber textura, sabor e elaborar ali da melhor forma para ficar o mais similar possível com os braços do chefe. Bem, bem, bem para a maior. Não, o ponto é o tradicional, se não é assim, não abre. Deixa eu me botar aqui mesmo. Hum, bem forte. Bem forte a bisque. Forte com o cara. Gostoso passar. Molhos, bisque e pimentão. Posso comer esse aqui? Pode comer. O alho é cozido, né? Junto com o alcachofa. Isso. O que mais preocupa nesse menu é que o prato principal tem várias coisinhas para fazer, tem as alcachofas para tornear, que levam um tempinho. A trilha também é um peixe pequeno, então ele é um pouco chatinho de limpar. Vamos ver como é que a gente vai dividir. São 20 convidados e eles vão provar os dois menus, porque eles vão julgar os menus depois, tá? Portanto, são 20 pessoas para servir. Vocês vão ter de mise en place duas horas e depois o serviço, que é mais uma hora. E eu vou dar cinco minutos agora para vocês, nas bancadas, se organizarem um pouco e falarem um pouco sobre como vocês vão dividir as praças, enfim, o que vocês quiserem. Ah, e o mercado, gente, é isso aqui, tem tudo o que vocês precisam e está aberto o tempo inteiro. Tá bem. Então, bancadas, por favor, em 3, 2, 1, bora! Valeu. Vocês querem que eu lhe dê ele? É, é você, sim, você é o líder, você escolheu a gente, você é o líder. Vamos fazer o seguinte, coisas que acho que tem que ser rápida, primeiro a limpeza do peixe e a limpeza do lagostim. Posso ir no lagostim? Pode. Vai no lagostim, eu vou no peixe, você vai no creme pâtissier. Tá confortável para fazer isso? Eu posso te ajudar. Posso fazer, não, beleza. Se não for difícil, pode ser. Ou eu posso te ajudar com o gelê, é bem chatinho de tirar a espinha. Então vamos começar pelos frutos do mar. É, eu acho que a gente pode esses processos fazer junto. Eu lembro que o Michel demorou uma hora e dez para limpar crustáceos, né, na prova da Helena. Eu acho que eu não vou ganhar essa corrida aí, eu acho que vou arregaçar. Se organizar legal, o ideal é que... Fique quarenta minutos, o meu misão plástico está pronto. Quarenta minutos. Meia hora de prova, eu quero que você já comece a montar para a entrada estar pronta e a gente focar nos outros práticos. Exato, é isso. Na reunião, o Wilson já tenta puxar para o lado dele a responsabilidade, mas a gente já conversou, a gente já definiu quem vai assumir a liderança sou eu. Então, é segurar um pouco a barra do Wilson. Vai lá? Vamos lá, vamos lá. Beleza, bora lá. Bora. Eu vou iniciar o preparo da Vieira, ok? Ok. Valeu? Valeu. Eu vou lá para a minha corrida dos crustáceos, tentar limpar rapidão. O Diego vai limpar a trilha, a Tharita vai limpar as alfa-chofras. Eu acho que agora para essa prova a gente já se conhece um pouco melhor, já trabalhamos juntos mais vezes. Na primeira prova de serviço foi bem caótico, a gente ainda não se conhecia, então a comunicação não era tão fácil. Eu já tenho certeza que vai ser bem diferente da outra prova. Vamos acelerar o tempo. Se a gente não ocupar o forno, eles vão ocupar daqui a pouco. Hoje o preparo é mais delicado no forno, iniciou com a batata baroa. Ela está cozinhando no vapor, 18, 20 minutos. E eu vou fazer o preparo da Vieira triturada no vácuo, cozinha no vapor, 4 minutos. Então esse tempo no forno é crucial, não pode ter interferência de ninguém, então isso é bem delicado. Gostei muito da divisão dos times. Eu queria muito pegar o menu do Fogaça e acredito que a gente deu uma sorte ali e vai ajudar muito. Estamos cozinhando para ganhar a prova e hoje ninguém vai parar a nossa. É a nossa. E aí, será que eles aprenderam a fazer mise en place para a prova de serviço? Aprenderam porque eu estou vendo aqui o Enzo está na entrada, que é na Vieira, o Wilson está no principal e a Marília está na sobremesa. O que é mais difícil no seu menu? As coisas não são difíceis, porém tem que ficar atento, processo e atento. Por exemplo, a Vieira, a lâmina de Vieira. Se fizer muito fina, 4 minutos no vapor, ela vai ficar um pouco seca. Então tem que ter a espessura certa, que eles teriam que ter visto aqui na hora de degustar. Visto direitinho, né? O que é mais difícil no seu menu, Jacquin? Ou ravioli? O ravioli é muito delicado. Eu, por exemplo, abri a massa folhada, faz a creme patissia para resfriar agora. Um deveria fazer sobremesa, os dois outros o salgado. Mas eu acho que é isso que eles estão fazendo, né? Mais uma hora, está fazendo lá o cachorro e os outros o peixe. Eu não vi ninguém fazer o sobremesa aqui agora. Eu acho que o Diego foi muito esperto escolhendo as meninas. Você pegar duas pessoas que acabaram de sair do mezanino, estão tranquilonas, você pega um astral bom, né? É, mas eu acho que a galera aqui do Fogaça está com sangue no zóio, né? É verdade. Para aí, bem. Isso. É verdade. Quanto tempo vocês vão precisar de forno ainda, amarelo? Cara, eu botei meia hora ali, mas é por aí, né? Vamos utilizar nos próximos 10 minutos só, ok? Então, o açúcar já vai aqui, né? Isso, já vai o açúcar aí. Tá, quanto de açúcar tu acha que uma coisinha dessa dá? Não, tu pode botar dois, é suspiro. Mais açúcar que claro. Peraí, deixa eu lembrar aqui, quando foi a última vez que eu fiz suspiro? Ah, é mesmo, foi na faculdade. Primeiro dia de aula de confeitaria, pronto. Foi a única vez que eu fiz suspiro nunca mais na vida. Eu sei que só dois de nós vão para o mezanino, mas eu vou dar o melhor de mim na sobremesa. Não sou muito fã, né? Como vocês sabem. Mas eu quero me arriscar mesmo, sair da minha zona de conforto. Vou fazer bem bonito, bem gostoso. Porque hoje é tudo ou nada. Deixa a água ferver. Não, 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 já mistura e vai misturando. Você tem que dissolver o açúcar na clara. Entendeu? Pode jogar tudo, filha. Joga mais um aí. Tá com medo? Gente, já se passaram os primeiros 30 minutos de prova, tá? Primeira meia hora já era. Ok, Ana. Dois minutos eu termino aqui, ok, pessoal? Ok. Ok. Vou partir no creme pâtissinha, ok? Ok, eu vou terminar o lagostinho e já vou para os leguminhos da bisque. Michel, pode me passar aí troféu, medalha, o que for. O recorde de limpeza de crustáceos é meu. O forno tá liberado aí, galera? Vou utilizar ele nos próximos seis minutos. Tô louco. Mas f*** de c******. Toda vez é um tempinho a mais, não rola? Já tá cagando ali, ó. Não tô gostando não desse suspiro. Tá líquido. Não tá. Vou fazer outro. Quando você tá fazendo dois, você tem que seguir receita, tem que ficar ali, fazer um certinho, senão é dois trabalhos. Sempre é dois trabalhos. Vê essa batata pra mim, Diego. Ô, Diego, não. Enzo. Falta três. Três no forno é meu, certo? Não, tô falando pra abrir e ver mesmo. Pesce tá macia. Eu já vou ver. Três minutos pro forno? Vou cozinhar cinco minutos e tem trégua, velho. Ô, galera, vocês me deram tempo, hein, galera. Eu tô baseado no tempo de vocês, não f*** de mim. Me dá o tempo correto. Smirnoff Infusions, o seu momento sprits. Beba com moderação.